Tá pensando que a mamãe tá de brincadeira, é? Ou o que é que eu vou inventar de enfrentar agora? Por vocês! Brinque com a veinha aqui! Agora só que eu vou exigir, pra quem tá assistindo aqui sem ser inscrito, se inscreva aí no canal da veinha! Dá uma forcinha aqui no projeto da Mamis da Bieca, tá bom? Oi, pacorinhas e pacorinhas da Mamis da Bieca! Minha vista tá, eu tiro o óculos, ó! Agora, olha o que eu vou enfrentar, gente! Faz muito tempo que a gente visitou essa pizzaria, né, Bieca? Eu vou tentar entrar aqui, mas depois, é claro que eu vou passar pra minha cobaia, que é a Bieca, tá bom? Então já vai deixando aí teu like, tá certo? Compartilha o vidinho! E você que não é inscrito, se inscreve e logar aí no canal pra você! E outra coisa, se inscreve no canal e não se esquece de ativar o sininho das notificações, pra que você não perca os novos vídeos da Mamis aqui, tá bom? Vamos lá tomar um susto? Bieca, se prepara aí! Eu clico em qualquer canto aqui! Minha nossa! Eu clico em qualquer canto aqui, né? Bora lá! Espera! Design Pizza Gotu Pizzaria! Deixa eu botar mais aqui um... Que eu preciso ouvir, né, gente? Tá passando! Aí clica de novo em qualquer canto aqui, é Bieca! Minha gente, vamos ver! Opa! Ah não, eu botei o quê? Pizzaria? Eu cliquei no negócio aí embaixo aqui! E o que é isso aqui? É um mini jogo? Move a câmera da decisão... Vou ver minha câmera? Deixa eu ver aqui, pera! Ah, entendi! Aí agora eu peguei as pizzas... A câmera tava na frente das pizzas, gente! Pegar as pizzas e jogar nos guris! Aí tem que jogar, é? Mas como é que eu vou jogar? Minha nossa! Apareceu um bicho aqui! O que é isso? Tá me matando! Deixa eu sair de perto! O que foi isso que eu fiz? Eita, Bieca! Eu ia morrindo! O que é isso aqui? Eu buguei tudo! Gente, eu acho que eu buguei o jogo! Ih, ficou tudo preto! Parece que vai começar a beca! Eita, mãe! Começou! E eu faço o quê agora? Eu não... Eu esqueci! Eu tenho que pegar o celular pra ver se... Gente, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui por trás da câmera! Não tem! Pelo amor de Deus! Tem esse bicho! O que é que eu faço aqui? Mãe, vai dar susto! Essa aí não tá fazendo nada com o bicho! Tem que fazer alguma coisa! Eu vou fazer o quê? Que não tem nada na tela aqui pra fazer! Ó, não tá nada aqui! Ui, meu Deus! Eu consegui ligar um... Eu consegui pela primeira vez ligar... Ligar um gravador só que eu não entendo em inglês, tá, gente? Eu tenho que escutar isso tudo isso! Tá, 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 tá? E eu vou passar pra onde? Gente do céu! E agora, hein? Eu vou passar pra beca, tá? Só pra beca, mas eu vou desligar a câmera, tá certo? E não esquece... Você, que não é inscrito, deixar logo sua inscrição aí, ativar o sininho, deixar aqui compartilhar, tá bom? O inscrito em desenho. Eu nunca gravei sozinha esse jogo não. Nenhum, nenhum, né, Bitero? Mas olha... Meu Deus! Será que vai ter alguma explosão? Documento Resultos. Agora. Begin Audio Prompto em 3, 2, 1... Tá. Tchau. Gente, eu tô tentando clicar aqui, ó. Documento Resultos. Eu vou fechar a câmera, tá? Que eu vou entregar o celular pra beca, gente. Que eu não sei fazer isso, né? Eu trouxe pro meu canal, mas eu não vejo aqui. Descobre corda. Toma, beca. Eu desliguei, vem. Fica aqui, ó. Vamos ver, eu desenrolar. Chega. Mãe. Oi. Que é isso? Não, eu não vi. Não tem que sair daí, não. Begin Audio Prompto em 3. 3, 2, 1... Gostei. O que agora? Your restaurant is now officially open. Isso tá batata lhe show. Oh, não! Isso. Isso. Ah, não. You have a lot of work to do, while patrons eat their pizza in the other room. From your terminal, you have supplies to buy, papers to print, and repairs to make. Ass. So, don't worry about it coming out of your pocket. Isso aqui. Ah, são táxicos que você vai fazer. Mas a gente sai daí, saindo. Meu Deus do Nino, tá passando muito a rodada também. Isso aí, tá fazendo o que agora? Dá pra preencher o que agora? Isso acaba de falar no canal? Ah, até que vi que ele calou o beijo. Até que vi não, vai começar o beijo agora. Sério? Cuidado, Beca. Sai, não bota perto de mim não. Não tem como sair dessa sala não e ir pra outra? Assusto. Ainda não tem como sair dessa sala não. Não tem como sair dessa sala não. O Silêncio. O Silêncio. O Silêncio. Ele dá para ver, ó... O Silêncio. O Silêncio. Ai, que susto, eu passei mal Meu Deus Fica só aí, esse bicho Por que a senhora faz isso comigo, hein? Mulher, tu é minha cobaia, tu sabe, né, Lulô? Eu queria começar sozinha, mas não sei jogar Eu tenho que aprender, né? E esse jogo é só isso aí, pra lá e pra cá, é? Nossa Que susto da mulher Se eu tivesse o que aí Abre o que, mulher? Deixa isso Alguém andando Não andando, mulher, é a taça Gente, eu não sei o que é isso O que é isso que eu tô fazendo Eu não calava não, que eu não quero saber o que é isso que eu tô fazendo Eu não sei Procura saber Porque eu quero saber o que tu sabe pra mulher saber O que é isso que tu sempre olha de lado é as portas Não tem porta E por que o boneco não pode sair? Tá piscando mais, eu não tô gostando disso Quando piscando é algo perigoso Eu não tô entendendo nem nada Esse urso lá em cima, ele tá fazendo o que? Eu tô entendendo Não tô entendendo merda nenhuma Tenta sair daí Esse negócio, esse botão aqui, é o que? É o desligado, quando ela não pode Acho que a taça só é aí, é? Quando vem sem sair, aí passa o que tu faz, a saída Sai daí, é? O que aconteceu? Sério? Isso aí, bieta Tô achando Cala a boca, acaba O que é isso que tá acontecendo? Eu tô vendo se o bicho mexe. Não mexe. O mesmo canto? Repetiu a mesma coisa? Tá na hora, não foi? Passou na duas fases, né? Tá. É outra fase. Deixa aí a outra fase. Só uma noite e dois. Não. Ah, tá me dando a mudeixo. Tá me dando a mudeixo aí. Essas caixas caindo o quê? Tem que fazer essas caixas. Senão não passa. E essas caixas caindo o quê? Ligando o quê? Como é que tu sabe o quê que tu tá fazendo? E se eu olhar pras portas, acontece alguma coisa? Não. 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 Eu vou encerrar direito, meu irmão. Esse pontinho aqui... Esse pontinho aqui é o quê? Sou eu. Olha aí, é. Se tu não sai do canto, como é que ele tá piscando? Eu faço essa ferramenta ali. E aí? Já tem os perros? Que desfileira! Nada, desacosta um colcheiro! Eu não sei o que é que é o celular, se não é o meu irmão. Alguma coisa até é isso. O que é isso? O que é isso, menina? Vê se o bicho tá perto de mim. Como é que tu vê? Me escando em água. O que você trabalha sem sair do canto? E esse negócio aqui chega rodando? Esse negócio fica rodando, como quem tá fazendo... Tá arregando uma página é o quê? Tu passou? Closing Tile! Tô feliz! Nossa! O que é Closing Tile? O que é que tá com a visão é regalada? Por que logo eu olho? Por quê? O que é isso, né? Esse negócio aqui é o próprio satanás! O que é? O que é? É um cachorro? Isso é um cachorro? Coelho do diabo! Isso é um cachorro! Vai querer fazer isso, é? Uhum! E o que é aquele que tu fez? Resultado! Se ele mexe ou não! O que é aquele cachorro? Um... Doce! É uh 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 uh... Doce! Document ESULTS! Start aódio Prompto em três... Doce! 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 Como que eu não vi? Eu não tô nem entendendo o que é isso! Onde é que saiu o coelho, meu? Ficou diferente, não foi? Falta energia. Eu dei um choco nele. Sério? Só vai pra essa sala. Eu vi alguma coisa que eu não gostei. Ah, moça. Ui. É impressão minha ou tem uma sombra de um urso ali atrás? Já pega. Acho que essa casca é pra sintonizar a rádio ou a TV, né? Ficou diferente, né? Onde é que eu sou? Será que eu sou? O que é isso? Tá escondendo pra sôder. O bicho tava do meu lado cheirando o meu cangote Como assim que eu não vi? Só que ele... É quando aquela luz vermelha tá fiscando? Não, quando ele para nos meus ouvidos Nossa Mas tava vermelho Por que tava ficando vermelha a tela? Porque tava ficando quente Mulher, tu jogou o celular no chão Vai pegar o celular, gente Ela quebrou o celular E agora eu vou fazer o que? Tem que ir fazendo as testes E quando passa um certo Eu tenho que escanear o negócio aqui Pra ver se o bicho tá perto E quando é que o bicho tá perto? Quando aparece uma exclamaçãozinha E onde é que tu escolhendo aqui o negócio? Olha as portas Olha aqui de lado, né? Eita Toma, toma, toma Eu não quero não Quero mais não Você tem que matar esse bicho que foi me desenho Eu não quero Então sai Mas Sarah, eu tô sensível Ela tá sensível, gente Eu não vou ficar não Porque eu tenho medo Não sei não Ai, gente, pelo amor de Deus Como é que eu faço? Eu não quero mais não Vou mais não Eu não quero mais não Eu não quero mais não